Num determinado momento, questionado por um empresário estrangeiro sobre as eleições que se aproximam no Brasil, Guedes se referiu ao PT dizendo o seguinte, eles são piores que a gente. E aí pegaram isso e perguntaram para o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, o que ele tinha entendido sobre essa frase, eles são piores que nós. E aí ele diria, ah, aí o Queiroga disse, eu diria de outra maneira, nós somos melhor que eles, nos parâmetros de comparação somos melhores em tudo. E disse, ah, e eles no PT são imbatíveis em corrupção, e corrupção mata, foi o que disse Queiroga. Aliás, esse virou um tema agora, quem é pior, maluco isso, a gente está nesse momento, né Josias, quem é pior, quem é menos pior? E aí o próprio Guedes disse lá, eles são piores que nós. É isso, é o que eu estava comentando aqui, essa frase do ministro, ela é muito emblemática, porque na prática, quando o ministro diz, o ministro da economia, que é hoje o principal ministro do presidente, embora muito desacreditado, o Paulo Guedes continua sendo o principal ministro do governo. mede forças ali com o chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que invadiu o orçamento. Mas quando esse ministro, esse personagem, que acompanha o presidente desde a eleição de 2018, diz que o PT é pior do que a gente, eles são piores do que a gente, ele está como que admitindo que o eleitor brasileiro, na visão dele, Paulo Guedes, está sendo submetido a uma escolha muito esquisita nesse ano eleitoral de 2022. O eleitor está sendo convidado a escolher o menos pior. Ele não tem condições de dizer que o presidente dele é melhor. Então ele diz, nós somos, eles são piores do que a gente. Numa situação ideal, o que faria o ministro no último ano de governo, num foro tão privilegiado como o que ele está frequentando lá em Davos? Ele diria, nós privatizamos, recolhemos um trilhão de reais nas privatizações que fizemos. Foi isso que o Paulo Guedes prometeu em 2018. Nós fizemos várias reformas, o Brasil está crescendo, a inflação é cadente e criamos milhões de empregos. O Guedes não tem condições de dizer nada disso, porque o governo Bolsonaro fez o oposto. Não privatizou coisa nenhuma, está agora produzindo um caos econômico que será herdado pelo próximo presidente da República, seja ele quem for, e não favoreceu o crescimento da economia, ao contrário, não tem resultados a apresentar. E aí vem o ministro da Saúde, o Queiroga, um ministro que rasga o próprio diploma para servir ao presidente como um coronel que sucedeu o general Pazuello no Ministério da Saúde. Esse ministro tem a disfaçatez de dizer que os antecessores eram especialistas em corrupção. e ele se exime de olhar ao redor. No ministério dele houve corrupção. Uma delas envolvia a compra de vacinas indianas e a corrupção. Só não se materializou porque foi um servidor do ministério, chutou o balde e avisou, olha, estão roubando ali na compra de uma vacina indiana. Já estava reservado um bilhão e seiscentos bilhões de reais para comprar a vacina. E aí precou a compra porque o servidor levou o pé à porta. Agora está o presidente dizendo que não prevaricou. Tem corrupção no Ministério da Saúde, tem corrupção no Ministério da Educação, tem corrupção no Ministério do Desenvolvimento Regional, tem corrupção em toda parte. Os corruptos invadiram o... Meio ambiente, né? Meio ambiente também. Meio ambiente, toda parte. Então, o ministro não olha ao redor. Então, não faz nexo o que os representantes do Brasil estão dizendo lá em Davos.